E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tô fazendo a manutenção aqui nessa Vulcan Agradecer aí ao Caio pela confiança de sempre Essa moto aqui eu lavo ela há basicamente 4 anos Desde quando tudo isso daqui começou Desde quando, meu, eu nem tinha a tenda a primeira vez Que eu lavei ela, galera, de verdade, eu não tinha a tenda Eu lavei ela com uma sombra que o Moro tava fazendo aqui de lado Eu tinha, na época, um shampoo cera, um LM, um desengraxante E foi daquela forma que eu lavei a Vulcan E hoje a gente tá lavando ela com uma estrutura bem melhor Com produtos de muito mais qualidade Eu vou mostrar um pouquinho do trabalho aqui pra vocês, fechou? Eu já fiz parte da pré-lavagem dela com o V-MOL, tá? Um MOLzão pra gente fazer toda a remoção da terra que ela tava Se você não acompanha no Instagram, segue lá Fabio.7 com a duas rodas Eu sempre tô mostrando os detalhes dos serviços aqui da garagem Lá nos stories, beleza? E eu tava fazendo a limpeza aqui do escape dela, galera Vocês sempre me perguntam Produto pra fazer limpeza de escape? Já vamos começar esse vídeo com a dica do Prisme, tá bom? Produtinho ácido pra você usar pra remover os encardidos, beleza? Vou postar pra vocês aí um trechinho de eu fazendo a limpeza, tá bom? Eu limpei a primeira, deu um resultado bem satisfatório Eu fiz um polimento nessa curva alguns meses atrás Então agora eu só vou mantendo realmente a limpeza dela, fechou? Vamos lá, galera! Eu vou fazer a limpeza dela basicamente com três produtos, né? Eu usei o Fox lá na corrente, claro, mas ela não tava com muita graça O que eu mais vou usar nela é o delete, beleza? Parte do motor, aonde o mol não limpou, eu também vou usar o delete depois Eu fiz uma breve esfregação no pneu quando eu fiz a pré-lavagem E agora vamos de delete no pneu e na roda, galera Você pode usar o delete sem medo em todo tipo de roda, tá bom? Depois eu vou ter que encher a garrafinha que tá acabando aqui Vou pegar lá o grande e vou encher, beleza? Compensa muito mais você comprar o de cinco litros Você ter o de cinco litros do que a gente ficar pegando produto pequeno, tá? Envasado pequeno Fazer a esfregação da roda Detalhamento com o pincel mesmo Você pode usar uma luva de microfibra também Mas pra você entregar aquele serviço detalhado, cara Tem que ser o pincelzinho, né? Tem que ser a pinceleta pra você fazer um detalhamento legal Fechou? Parte de trás tá no cavalete lá, ó Tudo certinho, dá pra girar a roda Mas aqui, ó Só você colocar o pincel por dentro Não tem erro Você vai conseguir acessar todas as partes Pra fazer a estregação do pneu Escovona aqui de tapete da Vonix Essa daqui eu gosto demais dela por causa desse apoio, ó Empunhadura dela É bem legal pra gente poder segurar aqui Ó, ó o caldinho do galete, ó Chama do caldinho, meus amigos Vou encher agora aqui pra vocês Galera, vamos lá Fiz os detalhamentos de sujeira mais pesada E moto fosca Você tem que tomar muito cuidado Principalmente na pré-lavagem, tá bom? Qual produto que eu vou indicar pra você lavar a sua pintura fosca Ou a pintura fosca do seu cliente aí na sua garagem, beleza? O Vemol Fechou o Vemol, já diluí ele aqui na Snowfuan, galera Eu coloquei ele Média de 80 a 100 ml Pra 900 ml de água Pra ficar aquela espumona bem top E aí eu uso na Snowfuan Tá bom? Se você não tiver Snowfuan O que você vai precisar pelo menos? Se você também não tiver a lavadora, tá? Um pulverizador manual Esse pulverizador você pode usar Com o bico de leque normal de produto Ou com o bico de espuma Esse pulverizador da Vonix tem as duas opções Você troca o bico E você muda a ação do produto, beleza? E claro, galera Todos esses produtos Cupom FAB5 na WCF Distribuidor, eles enviam pra todo o Brasil Envio seguro pra você de todo o Brasil Pode pedir sem medo, tá bom? Já mostrei pra vocês o Delete Já mostrei pra vocês o Prism Que é um produto ácido Pra gente fazer limpeza dos escapamentos E eu tenho também o Sintra O Sintra tá diluído Não tá no potinho do Sintra Porque eu uso o Sintra Pro, tá bom? E aí eu faço a diluição do Sintra Pro Aqui no Quante, beleza? FAB, pra fazer a esfregação da pintura Galera, luva de microfibra Luvinha de microfibra é essencial Isso aqui, meu, é muito baratinho Lá na WCF também Essa daqui que eu tô usando É a da Vilustra A Vilustra, ela tem a linha de microfibra A linha de pano também Então você pode pegar vários produtos Lá na WCF Pra fazer a lavagem da sua moto Com total segurança, beleza? Eu vou fazer a esfregação agora da Vulcan Também com o remol Mesmo produto que eu fiz a pré-navagem Eu vou fazer a esfregação da pintura, fechou? Eu vou fazer a lavagem da pintura, fechou? E galera, lembrar vocês também uma parte muito importante Quando você for fazer a limpeza da sua mão A luva, ela nunca vai na parte baixa Por mais que eu já tenha removido a sujeira pesada Se você for com a luva na parte baixa Você deixa ela só para isso Essa daqui eu vou usar só na pintura Por mais que eu já tenha detalhado Se ficou um cantinho ou outro Eu não vou contaminar a minha luva Com a sujeira da parte de baixo da moto Mas eu, particularmente, faço essa esfregação de pintura Depois de remover a sujeira pesada da moto Beleza? Fica essa dica aí para vocês também Vou finalizar aqui pela parte de esfregação da pintura Que eu chamo de carinho, né? Vamos fazer um carinho na pintura dessa moto agora Porque ela já está basicamente toda limpa Na parte de sujeira pesada E agora é só fazer um carinho nela Realmente, fechou? Quando você for usar a pressão de água Não ponha a pressão perto do botoeiro Tá bom? Toma muito cuidado quanto a isso As motos são feitas para molhar Mas você toma cuidado com a pressão pelo menos Beleza? Fabio, o que eu vou passar na pintura fosca da minha moto? Galera, eu vou dar três opções de produtos para vocês passarem em pintura fosca Beleza? Vamos lá Vamos começar pelo produto que é específico para motos Que é o Blocker, tá bom? O Blocker é um selante cerâmico em spray com proteção de até 10 meses E ele não conta em carnaúba A gente tem também a Ceramic Liquid Wax Que também é um produto com CO2 Pro E a gente tem o CO2 Pro da Vonix Que também é um selante cerâmico, tá bom? Eu indico vocês usarem selantes cerâmicos Porque eles não vão deixar rastro E não vão deixar mancha na sua pintura fosca Beleza? Pintura fosca Bolha Viseira de capacete Espelho Painel Parte acrílica Parte de vidro Pode usar selante cerâmico Envelopamento Pintura fosca PPF Selante cerâmico Fechou, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Deixa seu like Deixa seu comentário Compartilha esse ou outro vídeo aqui do canal Com algum amigo seu Tamo junto